Para você que está passando por uma enfermidade ou está convivendo com alguém que está doente, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente essa enfermidade, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz assim Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transmissões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses dois versículos bíblicos são muito fortes, são versículos que nos traz esperança em momentos de dor, de perda, de doença, Eu não sei se você conhece a palavra de Deus, mas hoje eu estou aqui para te dizer que a palavra de Deus diz o seguinte Jesus morreu na cruz por nós e naquele momento de aflição, de dor, perfuraram o corpo dele em vários locais Ele sangrou muito, inclusive ele suou sangue. Naquele momento ele estava morrendo por mim e por você Então quando você estiver aflito, quando você estiver sofrendo, saiba que Jesus entende o que você está passando Jesus sabe muito bem como é um sofrimento, mas ele venceu a morte como você também vai vencer Eu demorei para entender isso, essa questão de morte, eu falava como é que pode não existir morte, mas se tantas pessoas morrem Ninguém vive para sempre, mas é que a morte que eu estou dizendo é a morte espiritual Você só vai morrer espiritualmente se você rejeitar Jesus, se você não quiser saber dele E todos os ensinamentos que ele traz, se você não quiser obedecer Aí sim existe a morte, tanto a morte do corpo como a morte da alma, do espírito Mas se você crê em Jesus e clamar por ele, se você clamar o sangue de Jesus no momento de aflição E dizer em voz alta, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarada Além de você sentir um alívio, além de Deus te abrir um caminho, te abrir uma porta, te ajudar de alguma forma Você ainda vai ganhar a salvação se você entregar a sua vida para Jesus Não vai existir morte, você vai partir aqui dessa vida e vai viver com ele eternamente Isso significa que tudo, absolutamente tudo se resolve Até para a morte tem solução Quando eu descobri isso, para mim foi uma esperança, foi um alívio Então significa que em Cristo somos mais que vencedores Porque se ele venceu até a morte, a gente vai vencer a morte também E vai estar com ele lá eternamente Por isso, não fique com medo Entrega a Jesus os seus caminhos, entrega a sua vida Creio que se você entregar a Jesus, não só você vai viver com ele na eternidade Como você vai encontrar as pessoas que já partiram, que também aceitaram Jesus aqui em vida Essa é uma promessa maravilhosa de Deus para nós e nos enche de esperança Mas nada te impede de orar sim pela sua saúde, pelo restabelecimento da saúde de quem você ama Peça a Deus que seja só uma fase, que isso logo vai passar Mesmo que você ouviu de alguém que não tem jeito, que não tem cura O Senhor é poderoso e ele pode mudar essa situação Assim como ele pode te trazer a cura milagrosamente Ele pode te dar uma paz, ele pode te dar um entendimento No momento que você estiver passando pela dor, pela perda, pelo luto Essa paz que excede todo o entendimento Só o Senhor Jesus é poderoso Para poder fazer com que você sinta a paz no momento turbulento, no momento difícil Eu estou aqui para confortar o seu coração O Senhor mandou te dizer que nada dura para sempre E que ele não vai te dar um sofrimento maior do que você possa suportar Eu espero que você tenha se acalmado um pouco Eu espero que você venha melhorar Que você restabeleça a sua saúde Se você quiser que eu ore por alguém da sua família ou por você mesmo Deixe aqui nos comentários para mim Eu sou a Priscila Bernardi, sou mensageira de Jesus Cristo E eu espero muito, no fundo do meu coração, que você encontre a paz que excede todo o entendimento E até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço E aí 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 E aí